Foi realizada na última sexta-feira, dia 22, no distrito de São José da Passagem, município de Santana do Matos, a Caravana da Cidadania, que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Santana do Matos, em busca de promover serviços de relevância social através das ações integradas às suas secretarias. Aproveitando os festejos da festa de São José, padroeiro do distrito de São José da Passagem, o Poder Executivo promoveu a primeira edição do projeto, com palestras educativas, serviços de saúde, atendimento social, apresentações culturais, entre outras atividades. A Secretaria de Obras, Saúde, Assistência Social e Educação promoveram várias ações na localidade. Na área de saúde, foram realizados mais de 100 atendimentos e ainda teve palestras sobre a dengue. A Secretaria de Obras também fez sua parte, realizando várias ações, como esgotamento sanitário de fossas e podagem de árvores. Na área social, mais de 150 pessoas foram atendidas, com serviços como corte de cabelos, manicure e sobrancelhas. Também houve palestras sobre violência doméstica, com assistente social Amanda Souza e a psicóloga Maria Luíza. O Conselho Tutelar também esteve presente e atendeu várias residências da comunidade. A Defensoria Pública do município, na pessoa do advogado Dr. Marcelo Leão, realizou ações na área jurídica, prestando serviços à população, totalizando assim 598 atendimentos no geral. Para finalizar, foi realizado o forró da melhor idade. Com esse projeto, a Prefeitura Municipal pretende levar serviços de qualidade a todas as regiões do município. No final da tarde, a Prefeita Municipal, Lardijane Ciriaco, esteve presente no evento. Já o vereador Ayrto Ovidio, um dos representantes da localidade, falou a respeito da importância do evento. A intenção do governo será sempre dessa forma. Cada festa, cada mobilização das comunidades, dos distritos, nós temos a preocupação de aproximar as secretarias, o governo do povo. Ou seja, o distrito tem dificuldade de se deslocar até a sede e a cidade. A cidade e a sede se deslocam até o distrito, que é a intenção melhor do governo, é se deslocar e sempre ao encontro do povo, ao encontro da necessidade, quando o povo está passando a carência do dentista, do enfermeiro, do médico, da assistência social, do serviço social, do próprio advogado. Está aqui a defensoria pública atendendo também as pessoas que têm seus problemas sociais. É a falta de condição, muitas vezes, de ir ao advogado na sede rural. O advogado está vindo ao distrito. E, dessa forma, nós entendemos que estamos aproximando o governo do povo, o povo do governo. Essa é a intenção. Eu acredito que o sucesso é grande. Aproveitando a oportunidade dos festejos do Padroeiro São José, nós entendemos que a mobilidade, a mobilização maior das comunidades vizinhas são em volta da festa do Padroeiro. O governo, entendendo que, dessa forma, ia encontrar um contingente de pessoas maior, trouxe o governo, trouxe as secretarias, trouxe os profissionais qualificados para tentar resolver da mesma forma possível determinados problemas que aqui viessem nos encontrar. Essa é a intenção do governo. Como vereador também, claro, eu tive a minha preocupação. Eu fui sondado pela prefeita o que seria isso aqui. E você não tenha dúvida, nobre Adelina, que eu fui de comum acordo com ela, com os secretários, em que isso ia ter um grande proveito. Iremos tirar, o povo ia tirar proveito disso. Então, dessa forma, eu estou muito feliz vendo o encerramento, o final da tarde chegando, e a gente vendo a quantidade de pessoas que foram servidas pela administração. Queria agradecer também a oportunidade, Adelina.